E essa daqui é a Micronorte, uma loja extremamente simpática que tem o mais importante. Micros, computadores, a pronta entrega, com preço legal e financiamento é até quantas vezes? E até 16 vezes pelo Banco Pan-Americano que fica aqui dentro da loja pra provar o seu financiamento. Processador Intel, Windows 98 original e olha, promoção da semana, eles vão te dar um brinde. Você escolhe 64 megas ou... HD de 6.4 dentro da configuração que a gente vai anunciar. Pra comprar, por exemplo, um Celeron? Celeron 366, CD-ROM, Fax Modo, tudo completinho. 1.623 ou 1 mais 15 de 148, 62. Vai escolher 64 megas ou HD de 6.4. E se quiser um Pentium 2? Pentium 2, 400. 1.915, 1 mais 15 de 175, 19. Qual a opção? 64 ou 6.4. Agora pra arrebentar, Alan. Pentium 2, 213, 450. 250, 279 ou 1 mais 15 de 199, 22. Você vai escolher ou 64 ou 6.4. Gente, a coisa tá boa na Micronorte. Tudo isso é pronta entrega com preço muito legal. Vou fazer um negócio legal. Olha, só pra esse sábado, o Pentium 3, 450, nesse preço que eu te falei... De 279? De 279. Vou colocar 64 megas e 6.4. Só pro sábado. Então tem... Ah, então tem que vir nesse sábado. Tem que vir no sábado até as 18 horas. Avenida Cruzeiro do Sul? 2.811. Telefone? 6959-6661. É hora certa de aproveitar uma super promoção da Micronorte. Não vá perder, hein? Esse sábado até as 6 horas eles estão esperando por você. Pronto, entrega. Obrigado.